Eu tinha o mesmo pesadelo quando criança. Vinha uma onda gigante e levava tudo ao meu redor. Aos 36 anos eu fui diagnosticada com uma doença crônica. Parece que alguma coisa tinha que acontecer para me despertar. As pessoas que eu conheci ao longo desse meu caminho de cura foram os meus grandes mestres. O ser humano é um grande conhecido dele próprio. E a gente vai se moldando aquilo que as pessoas esperam ou desejam da gente. Quando eu comecei a minha terapia, eu me deparei com emoções, dores, que eu nem sabia que existiam. Seja qual for o sofrimento que eu carrego, ele não é em vão. Nosso organismo, ele tem uma sabedoria, uma inteligência. Todo mundo fica intríncheirado, tentando evitar a dor. Não. Aceita, aprende e transforma. Quando você começa a mergulhar para dentro disso, não acaba. E quando você faz isso, você entra num outro estado de paz. E aí você vai se dar conta que você não está sozinha. Eu fui obrigada a olhar a vida de um outro ângulo. E por mais consciente que eu parecesse ser, eu precisava olhar para dentro. Eu precisava olhar para dentro.